Alguém que esteve sempre do seu lado e que vai deixar uma mensagem. É a senhora sua mãe. Olá, amigo! Achavas que eu ia deixar passar esta entrevista em vão? Claro que não. Portanto, um beijinho muito grande para o Goxa. Você tem uma pessoa excelente aí à sua frente. Muito amigo do seu amigo. Um menino homem, como eu costumo dizer, muito lutador. Que consegue ultrapassar sempre as suas dificuldades, que não têm sido poucas. Eu tenho estado muito presente. Vou continuar. É uma pessoa que nos faz muito bem. Que é uma alegria incansável. A família dele é como se fosse minha. Gosto muito, muito, muito da Mendoa Gonçalo. Uma pessoa muito chegada. Amigo, vais meter sempre na tua vida. Sempre para o que tu precisares. E tu sabes o que nós podemos contar um do outro. Beijinhos, amigo. Te amo. És um menino duro. És perfeito. És o meu orgulho. E pronto, sabes que eu não tenho jeito nenhum para isto. Estar a fazer isto é por ti. Eu disse logo que ela não viu. És qualquer coisa. Olha, filho, continua a ser como és. Segue os teus sonhos. E faz a tua mãe feliz. E pronto, continua assim. Beijinho. A melhor amiga e a melhor amiga. Amém. Ó Gonçalo, o seu livro estava a ser editado e já me disse. O seu pai faleceu. E há aqui um texto que você dedica ao seu pai como promessa. E a promessa é esta. Eu vou ser o homem que sempre quiseste que eu fosse. Que homem é este? O meu pai sempre me transmitiu, portanto, valores de trabalhar. Portanto, foi o que eu sempre quis fazer. Veio um bocadinho daí. O meu pai sempre trabalhou muito. Portanto, quando teve o acidente foi quando saiu do trabalho. E infelizmente teve. O meu pai sempre foi muito prestável com as pessoas. E mesmo depois do acidente, transmitir que tu tens que dar aos outros. Nós vivemos juntos. Nós temos que ter amor. Temos que ter empatia. Respeito. Temos que saber perceber se as outras pessoas também precisam de nós. E podemos dar-te um pouco e fazer as pessoas se sentirem bem. E o meu pai sempre me transmitiu aquela força do... Teve tantos problemas e nunca chorou. Da força. Mostrar a força. És um homem, chora. Sim, sim, sim. Claramente que sim. Eu sempre fui e sou sensível. Muitas vezes a força está justamente na vulnerabilidade de cada um. Sou um chorão. E este meu trabalho até tem a questão da capa. Este homem é que você quer ser para honrar a promessa que faz ao seu pai. Eu quero ser um homem justo, fiel aos meus princípios e fazer aquilo que está na minha educação, na minha índole e não falhar. Você gosta do homem que hoje é? Sim, sem dúvida. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Léo. E quem não tiver telhados de vidro realmente, que atire a primeira pedra.